Senhor, há sobre esta mesa uma relação de irmãos enfermos, uns hospitalizados, outros em casas de saúde, e outros ainda sobre os leitos nos próprios lares. E aqui, mais este, Senhor, que embora enfermos, não estão acamados, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria, entendeste de permitir que se afligissem pela enfermidade para benefício de seus espíritos? Lança, nós te suplicamos, Senhor, lança um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e digna-te de derramar um bálsamo em seus organismos e a consolação em suas almas. Também há aqui, Senhor, uma relação de irmãos desencarnados. São entes muito queridos, são amigos, que, embora no mundo espiritual, estão sempre presentes na nossa saudade. Nós te suplicamos acolher, benévolo, a prece que te dirigimos pelos seus espíritos, hoje libertos da matéria. Dá-lhes da tua paz, da tua luz, do teu amor. Também, para esta água, Senhor, esta água que está sobre a mesa, abençoa-a e faze que esse líquido cristalino seja o portador do divino orvalho do teu amor, da tua luz, da tua paz, para este lar, para estes corações. E agora, Senhor, dá-nos a coragem necessária para resistirmos às tentações do desânimo, às tentações de todo o mal. Que a nossa alma receba neste instante as tuas bênçãos, como um tônico a fortalecer a nossa fé, a fim de que possamos subjugar, dominar o mundo, caminhando com os pés sobre o solo da terra, mas vivendo com o coração e os pensamentos nas regiões infinitas do bem, do amor e da luz. Não nos deixes faltar, Senhor, com a prova de irmãos dos outros homens, da humanidade inteira. mas também jamais nos falte a disposição de testemunhar que tu, Mestre, falas pelos nossos lábios, realizas pelas nossas mãos, amas pelos nossos corações, de que tu, Mestre, de que tu vives em nós e nós vivemos em ti. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Amém.